Resposta sempre positiva. Amouquei. Aqui, nós temos uma junção novamente. Então, anota aí o padrão. Tem um padrão, como qualquer língua tem um padrão, padrão linguístico. Onde você tem uma palavra que termina com o som, não é a letra, é o som. O som de uma consoante. E a próxima palavra, começando com o som, também não é a letra, o som de uma vogal. Então, haverá uma junção de ambas. Então, a gente fala amou, amouquei, amouquei. Ao invés de I'm ok, você vai juntar amouquei. Parece uma palavra só, mas na verdade são duas. Amouquei. Ok? E você está dizendo que você está bem. Beleza? Então, amouquei. Então, se eu perguntar para você, how are you? Você fala, amouquei. Quer dizer, estou bem. Show? E aí, você devolve a pergunta para a pessoa. E de uma forma bem informal, você pode dar simplesmente a entonação em cima de you. E aí, você diz, you? Como uma entonação mesmo, em forma de pergunta. Marcelo, isso está correto gramaticalmente? Não. Correto gramaticalmente seria, are you ok? Or, and how is it going? Ou então, and how are you? Isso seria o correto gramaticalmente. É usado? É. Depende da situação. Por isso que a minha responsabilidade, enquanto professor, é ensinar você o jeito certo e o jeito usado. Porque você não pode se prender apenas a provinhas de cursos de inglês. Você precisa se aperfeiçoar para a vida. Se você estiver conversando com uma pessoa que utilizar um inglês coloquial do dia a dia, igual no português as pessoas não falam tamo junto? Você acha que tamo junto é correto gramaticalmente? É óbvio que não. É nóis. O que é mais errado que é nóis? Não é usado? Pra caramba, né? É muito usado. Então, você precisa estar pronto. Está pronta para o inglês que é usado. E também para o inglês certo. Por quê? E é isso que, ó, quem disse antes, acho que foi a Sandy, né? Que disse aqui, ó, o inglês que é ensinado no Brasil não é o mesmo inglês que é ensinado nos Estados Unidos. E é verdade. O Brasil tenta, na maioria das vezes, os cursos de inglês tentam ensinar aquilo certinho, bonitinho, e depois cobram isso numa prova em cima de gramática. Nos Estados Unidos, a gente não estuda gramática na escola de inglês, na aula de inglês. Você vai para a aula normal, igual aqui no Brasil, a gente não tem aula de português na escola? A gente estuda gramática do português na escola que no Brasil não estuda? Nos Estados Unidos não se faz isso. E eu posso dizer, eu estudei lá toda a minha formação acadêmica de vem dos Estados Unidos? Eu sei. Nós não estudamos a gramática do inglês nos Estados Unidos. Então, Marcelo, o que você estuda na aula de inglês? Vocabulário, inglês prático, inglês que você vai usar com o professor, inglês que você vai usar com o seu amigo de sala, inglês que você vai usar com o diretor de uma empresa, inglês que você vai usar com o presidente da república. São níveis diferentes de inglês. Lá não existe separação de aulas de literatura e aulas de português, como existe aqui. Lá, a aula de inglês e a aula de literatura é a mesma coisa. Então, todos os livros de Shakespeare, por exemplo, nós lemos dentro da sala de aula. Ok? Mas, principalmente, a gente aprende algo realístico que será usado na nossa vida. Por exemplo, como preencher um currículo. Como passar numa entrevista de trabalho. Prática. Prática real. E aí eu vejo muitos cursos de inglês aqui no Brasil perdendo tempo com coisas que não são reais. Que até mesmo, muitas vezes, não estão condizendo com a vida do aluno. Por exemplo, você vai e se matricula no curso de inglês e você tem lá um livro lá te ensinando todas as partes do carro. E você nem mecânico é. É importante, talvez, você aprender como é que fala pneu, como é que fala volante, como é que fala farol, para-brisa. Aí tudo bem. Agora, como que... qual o nome da... como é que fala? Repimpoca da parafuseta? Se você é mecânico, aí é muito relevante para você. E é por isso que as aulas precisam ser customizadas para o aluno. Não pode ser genérico, gente. Se você entra num curso, seja ele presencial ou online, recebe um curso genérico, que funciona para todo mundo, não vai funcionar. Não vai. Tem que ser customizado. A sua vida é diferente da do Carlos, do João, da Maria. Você é um ser único nessa terra. Precisa ser customizado. Então, lembre-se, inglês realístico. A Mo Kay jogou a pergunta na entonação. Viu? Show? Agora que você já entendeu, vamos à repetição, né? Então, vamos lá. Repeat with me. I'm okay. You? I'm okay. You? I'm okay. You? E nós temos uma pergunta muito legal aqui do Maurício, ó. É usado and you? Yes! Muito usado. Não somente. Eu posso usar and you, posso usar how about you, posso usar what about you, e as três são a mesma coisa. As três é tudo and you. Ok? E também só o you com a entonação. Show? Beleza. A pergunta foi devolvida. E, olha, é cultural, é linguístico. Você tem que dizer, perguntar para a pessoa como que ela está. E você tem que responder e devolver a pergunta de volta, tá? E aí a pessoa diz, tudo bem também, porque não estou interessado em saber exatamente como é que você está. Lembre-se? Então, a resposta é, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, a pergunta agora para a pessoa é sobre o que ela está fazendo. E aí, a pergunta é, what are you doing? What are you doing? Tá? E eu uso essa pergunta para saber o que a pessoa está fazendo. O que você está fazendo. E eu não posso, aqui também vale ressaltar contigo, que eu não posso trabalhar com tradução. Se eu ficar traduzindo palavras na hora de falar, eu não vou conseguir ter fluência. Porque eu vou ficar, ah, tá, mas como é que fala? Tá, então, é como, é how, aí eu quero, como, como estava, how, aí está, é o que? Verbo subir, ser ou estar, how are. Já acabou o diálogo, não tem diálogo. A melhor forma, mais simples, mais prática de se aprender um novo idioma é via frase feita. Tá, frase feita. Aqui você tem frase feita, é assim que a gente aprende o português. Tá bom? Frase feita. E aí, você pega aqui, ó, what are you doing? Você já entendeu. Pô, quero perguntar o que a pessoa está fazendo, eu pergunto o quê? What are you doing? Tá? Beleza, então você já entendeu as duas partes. Agora, pronúncia. Nós vamos juntar, no caso do what com o are, agora você já sabe porquê, consoante e vogal, mas não letra e sim som, e eu transformo esse T em R, e aí a frase fica what are, what are, what are you, what are you, what are you doing, what are you doing, what are you doing? O G lá no final não será pronunciado nunca, e mesmo daquele going lá em cima da primeira frase, então não pronuncio esse G, e aí, what are you doing? What are you doing, what are you doing? Existem outras formas de se falar isso? Até existe. Essa é uma forma bem prática, acredito que você deva focar nela. What are you doing? What are you doing? Ok? Outra coisa em cima do all right. All right é a forma bonitinha de se dizer isso. Geralmente você vai escutar all right, all right, omitindo o som do T. E às vezes, dependendo do filme, se você estiver assistindo um filme com o inglês mais de gueto, ali no filme, você vai escutar a ai. Como assim, Marcelo? A ai. É isso mesmo. A ai. Machucou alguma coisa aí? Não. É a pronúncia mais informal ainda que nós temos do inglês, de tudo bem em inglês, que é o all right. Aí a pessoa fala a ai, a ai. Então, eu tenho esse ai, que é completamente errado, mas é muito informal e utilizado. All right, que é esse all right com o som do T omitido. E all right, com a pronúncia do T correto. Tá bom? Vamos lá? Let's repeat. All right, what are you doing? All right, what are you doing? All right, what are you doing? Legal, legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Adilson, que diz assim, no seu podcast, quando você fala frases grandes na hora de repetir, some alguma coisa e trava. Por quê? Olha, é aquilo que eu disse antes, o controle tá nas suas mãos ali. É só você pausar, voltar, entendeu? Ouvir novamente e tentar novamente. Se a frase tá um pouco mais dificultosa pra você, um pouco mais desafiadora pra você, é só você repetir várias e várias vezes que você vai conseguir chegar lá. O que não pode é desistir. Desistir jamais. Desistir pros fracos. Tem que ouvir, ouvir, ouvir e aí tentar repetir. A melhor forma possível. E se cometer erros, tá tudo bem. Segue ouvindo e segue repetindo. Beleza? Ok. Aí o aluno, o amigo, né? Vai dizer o seguinte. I'm studying English. I'm studying English. Então nós temos aqui o studying, que novamente tem esse G lá no final, que também não é pronunciado. E existe uma junção do studying, já que é o som que importa, né? Não é a letra. Então o som, agora, nós temos lá de studying, tem um som de N, de consoante. E o English tem um som da letra E, de vogal. Então eu junto ali, studying me, studying English, studying English. E eu estou literalmente dizendo que estou estudando inglês, tá? Então, I'm studying English. É o que você está fazendo agora. I'm studying English. Você pode dizer isso com muita veemência e muita certeza, porque é verdade para você. Você está estudando inglês agora mesmo. Então, I'm studying English. Let's repeat. Vamos lá? I'm studying English. I'm studying English. I'm studying English. Legal. Eu agradeço, Adilson, pelo comentário. Adilson disse aqui, né? Cara, igual você não existe. Obrigado. Que é isso? Eu que agradeço. Igual você também não existe. Somos únicos. Legal, bacana. E aí, olha, para finalizar aqui essa parte do diálogo, o amigo, ele entende que o inglês é difícil, né? E aí ele diz, oh my, English is so hard. Então ele está dizendo que o inglês é muito difícil. Não sei se essa é a frase que você está dizendo aí para você agora, mas lembre-se que é importantíssimo eliminar essa frase da sua vida, porque o seu cérebro precisa entender que isso é prazeroso para você, que isso é gostoso para você, para que ele possa te ajudar. Se você continuar dizendo que é difícil, será difícil, continuará sendo difícil, porque ele mesmo vai te sabotar na tentativa de te ajudar, achando que isso é benéfico para a sua sobrevivência. Mas na verdade não é. Tá bom? Então, oh mine. Vamos começar com esse oh mine aqui. Oh mine é como se o amigo dissesse oh my God. Já ouviu essa expressão oh my God? Que é, ah, meu Deus, né? Só que ao invés de eu utilizar a palavra Deus, o nome Deus, eu digo oh mine. É uma forma, em inglês, de se não dizer o nome de Deus em vão. Já ouviu isso antes? Na Bíblia tem, né? Não se deve usar o nome de Deus em vão. Já ouviu isso? Então, em inglês, por possuir uma cultura mais cristã, você tem algumas formas de se não utilizar o nome, a palavra God, que é a palavra Deus, e também a palavra Jesus, que é Jesus. Algumas pessoas usam, por exemplo, ao invés de falar assim, Ai, Jesus, ela fala, oh, G. Esse G é como se ela estivesse dizendo Jesus, mas sem usar o nome Jesus. Oh mine é como se ela estivesse dizendo oh my God, sem utilizar God. Oh my gosh, é como se ela estivesse dizendo oh my God, sem utilizar a palavra Deus. Entendeu? Então é pra isso que serve, tá? Oh mine, English is so hard. Let's repeat. Vamos lá? Oh mine, English is so hard. Oh mine, English is so hard. Oh mine, English is so hard. Sacanagem, né? Falei pra vocês tirarem, eliminarem essa frase da vida de vocês e fiz vocês repetirem ela três vezes. Desculpa, mas faz parte aqui da questão da pronúncia, tá? Legal, legal. Legal. Legal.